Música Bem vindos a mais Choco do Presto E hoje eu vou falar sobre o filme da Mulher Maravilha Que estreou nessa última quinta aqui nos cinemas do Brasil E também nos cinemas do mundo inteiro Já atingiu mais de 223 milhões de dólares Só na estreia Então promete ganhar bastante dólares Ele foi... Tá sendo um sucesso relativo também de crítica O pessoal tá gostando bastante Diferente dos filmes anteriores O Superman Returns O Batman vs Superman E Esquadrão Suicida eu acho que nem vale a pena falar Porque Esquadrão Suicida ele realmente foi um filme ruim E... Bem, será que a Warner finalmente acertou? Será que o ano de 2017 é o ano dos super-heróis? A gente teve três filmes Até o momento Todos foram muito bons Cada um A sua maneira O Adiós da Galáxia que teve bastante ação Comédia E apresentou uma história fugindo Daquele padrão dos filmes da Marvel Que a gente já tá Um pouco cansado, né? Já tá bastante saturado de ver O Logan Que é de um outro estúdio É do estúdio da Fox Sobre um personagem no fim de carreira Ou a despedida do Og Jackman Com o Wolverine Também com um filme Que destoa dos outros De todos os outros Nove filmes Dez filmes Que tiveram Dos X-Men Com ou sem O personagem Uma pegada muito mais crua Tanto que Em alguns cinemas Inclusive no Brasil Eu sei que aqui em Campinas Pelo menos até semana passada Eles trouxeram de novo O Logan Só que na versão noir A versão em branco e preto Que eu acho que é meio besteira É um hype bem Um tanto exagerado Mas é um filme bem legal Um road movie De meio faroeste E agora a gente tem O filme da Mulher Maravilha Um filme de origem Que é estrelado pela Gal Gadot Eu descobri isso Em algum dos vídeos que eu vi Que por ela ser Gal Gadot Ser Israelense É assim que se pronuncia Eu não sei Depois me falem aqui nos comentários Qual que é a pronúncia certa Se é Gal Gadot Gal Gadot Se é mais francês Gal Gadot Tem o Chris Pine E a direção É da Patty Jenkins Então A gente tem um trio Protagonizar Um trio de Protagonistas No qual Quem se destaca realmente São as mulheres A Mulher Maravilha E a diretora Que entrega um trabalho Bem interessante Eu acho que Uma coisa que vale a pena Ressaltar Que existe nesses três filmes Que talvez seja Uma das Das chaves Pra gente Tentar desvendar Por que ele foi um pouco melhor Do que o O que a gente já está acostumado A assistir É a liberdade criativa Acompanhando a produção Desses três filmes A gente Todo mundo que Que leu sobre Assistiu Alguma coisa sobre eles É Viu que os diretores Eles tiveram Uma certa Liberdade maior Do que Do que os outros diretores Nas outras franquias O filme de Superman e Batman Ele é Obrigatório Ter Fazer a ligação Entre os universos Criar esse Universo compartilhado Da DC Os filmes Dos X-Men Eles estão Caindo na mesmice É uma mesmice Bizarra E complexa De viagens no tempo Onde Algumas pessoas Chegam a dizer Que cada filme Existe Em um tempo Diferente Porque eles Existem vários furos De um filme Pro outro Mas eles acabam Sendo muito parecidos Entre si Logan Destoa Completamente E Guardiões da Galáxia Como eu disse Que vem de uma série De Não sei se já está No vigésimo filme Da Marvel Estou chutando o número Mas são vários filmes Desde 2008 Com A Mente Ferro Onde O estúdio Marvel E depois Disney Começou a costurar Uma história única E Essa necessidade De Costura Em uma História única Acaba Engessando Muitos Muitos diretores Muitos roteiristas Então Todos os filmes De origem Praticamente São iguais O Homem-Formiga E o Doutor Estranho Eles não diferenciam Muito do Homem de Ferro De 2008 Existe O que a gente Anda falando De uma fórmula A se seguir E o Guardiões da Galáxia Ele Destoa Bastante Dessa Fórmula Criando três histórias São três roteiros Diferentes Com uma Uma história principal Cósmica Mas até De certo ponto Intimista Mas eu já falei Isso num vídeo anterior O ponto é Deu Deu pra perceber Uma certa liberdade Maior Pros diretores Trabalharem Nos seus personagens Nesses três filmes E coincidentemente Foram filmes Com grande Aceitação De público E de crítica Talvez Os estúdios Tenham que olhar Pra isso E permitir Um pouco mais Do Pros diretores E roteiristas Brincarem Com esses Personagens Que eles estão sendo Contratados Pra Pra Fazer Bem O filme da Mulher Maravilha Vou tentar Não entrar em Spoilers Mas o enredo Se desenvolve Em praticamente Três Três grandes atos É muito comum isso Mas Três grandes Cenários A gente começa Em Tesmícera Eles chamam De outra Eles Dão outra Pronúncia Pra Tesmícera Mas eu esqueci Temisquira Alguma coisa assim O segundo ato Que se passa Basicamente Em Londres A Diana Prince Já está com Steve Trevor Em Londres Tentando convencer Os senhores da guerra A um plano Que o Steve Trevor Tem E o ato final Que é a grande Batalha final Que se passa Se eu não me engano Na Bélgica Um pequeno grupo Avança Além das fronteiras Da terra de ninguém Num dos frontes Da primeira guerra E se eu não me engano Ele ocorre na Bélgica A gente começa Conhecendo Quem é essa Como funciona Essa ilha Ilha Paraíso Tesmícera Quem é essa Mulher Maravilha Uma A única criança Na ilha Que tem Várias cuidadoras Porque ela sempre Foge Dessas cuidadoras No seu Ímpeto De querer Ir para o Treinamento De guerra Que todas As amazonas Passam Essa é uma guerra É um treinamento Eterno É engraçado Que Não se sabe Exatamente Quanto tempo Se passa Essas amazonas Passam nessa ilha Conhecendo A história Lendo A personagem A gente pode supor Que são As amazonas São criaturas Basicamente eternas Que vivem Pelo menos Há dois Três mil anos Numa ilha Afastada De tudo Desde que elas Desistiram De salvar A humanidade Mas enfim Existe uma Uma profecia Que o Ares O único Deus vivo O único Deus grego Que ainda está vivo Ele está Causando Na terra E um dia Uma das amazonas Vai ter que sair Desse local Para salvar O mundo Ou abandonar O mundo De vez Bem Chega um momento Que a Diana Força tanto A barra Que ela Lhe é permitida Ser treinado Por uma das generais Da sua mãe A rainha hipólita Que é A A amazona Que chama Antíope Por causa Do treinamento A Diana Começa A desenvolver Os seus poderes Ocultos Que nem ela Sabe que existe E que Provavelmente Todas as amazonas Sabem Ou pelo menos A hipólita Ela esconde Isso da Da filha E que Quando ela Despertar o poder O Ares Vai despertar E aí Vai Obrigatoriamente Ocorrer Uma batalha Que seria A batalha Final É importante Pontuar isso Que a Diana Mesmo dentro Da ilha De Tesmícera Ela é Ela é a princesa Superprotegida Do local Então existe Um ar de inocência Na personagem Que vai Se acentuar Quando ela sai Quando ela sai Da ilha Logo depois Dessa Desse primeiro Conflito Dessa descoberta Que ela tem Superpoderes Meio que A barreira Entre Tesmícera E o mundo Dos homens Se quebra E aparece O Steve Trevor Num acidente De avião Seguido de vários Nazistas Que estão Atrás dele Nazistas não Alemães Os nazistas Vão vir Só na segunda Guerra Mundial Esse filme Se passa na primeira Chega o Steve Trevor Ela mergulha No meio No mar Para salvar O Para salvar Ao soldado Quando ela chega Na praia Outros Barcos Começam a aparecer Esses barcos O barco dos alemães É Dos vilões Da primeira Guerra Mundial E eles já chegam Com tudo Atirando Aí as amazonas Chegam É uma cena Bem legal Uma A primeira guerra E a primeira vez Que a Diana Percebe Que Todo aquele Treinamento Que elas passam Durante milhares De anos Eles não significam Nada Perto De uma batalha Real Que provoca Mortes Provoca Consequências Graves De pessoas Que não vão voltar Mais E essa é a primeira Vez Que é jogado Na cara A consequência Da guerra Que não é um jogo Uma brincadeira E isso vai marcar A personagem Vai marcar A ponto de Dela decidir Sair da ilha Junto com Steve Trevor Para tentar Destruir Acabar Com essa Com a guerra Que seria A última Das guerras Uns bordões Eles vão Bastante Os bordões Da época De 1917 De 14 17 Na época Da primeira guerra mundial A Diana Ela resolve Sair com Steve Trevor Para tentar Acabar Com o Ares Que ela sabe Se eu matar O deus da guerra A guerra acaba Mesmo a contragosto Da mãe Ela acaba saindo E é a última vez Que a gente vê Tess Mícera Talvez num próximo filme Talvez numa próxima Até na Liga da Justiça A gente possa Reencontrar Esse mundo Ela vai pra Ela segue Com Steve Trevor Pra Londres E em Londres A gente tem Uma adaptação Da personagem Ou pelo menos A personagem Se deparando Com coisas Completamente estranhas Como o papel Secundário Até terciário Da mulher Naquela sociedade Como que A guerra Acaba se tornando Um jogo Entre poderosos E as pessoas Que sofrem Com isso Soldados E inocentes Que morrem Em campo De batalha Não passam De números E estatísticas Completamente A desumanização Da guerra E a Diana Sente bastante Isso Essa Batalha Sem honras Uma batalha Completamente Desumanizada E fora Daquilo Que ela Aprendeu Que seria Uma luta Justa Alguma coisa Assim Então Tem essas duas Esses dois temas Bastante presentes Praticamente A inocência De uma criança Vendo O que é Quais são As consequências Da guerra E uma pessoa Que vive Numa sociedade Matriarcal Se deparando Com O preconceito De uma sociedade Machista Que é A sociedade A sociedade Humana Mais pra frente Outros personagens Vão se Se juntar A essa A essa dupla Personagens Que vão representar Também De certa forma A Como as pessoas São transformadas Por causa Dessas batalhas De pessoas Que nada Tem a ver Com elas Vai ser bem Marcado Na figura De três mercenários E aí A gente tem Um ex-ator Que fala Várias línguas Mas que acabou Tendo que Entrar na guerra Tem um Um cara Que Parece ser Um É um escocês Que de vez em quando Ele acaba Cantando Mas Você vê que O cara Essas pessoas Elas são Elas não são Necessariamente Más E elas Estão na guerra Por uma certa Necessidade E outra figura Bem interessante Que faz Até um paralelo Com a Com a Diana Mas Como seria Uma Diana Sem poderes E depois De ter Desacreditado Da humanidade Que é a figura De um indígena Que agora Luta A favor Do Do Da democracia E dos aliados Ingleses Franceses Na primeira guerra Mundial Fazendo um serviço De tráfico De De alguns itens Mas Ele é um indígena Que fala Que eu luto na guerra Do lado Dos ingleses Que um dia Foi responsável Por destruir O meu próprio O meu povo Então você vê Um pouco de rancor E um pouco de desistência Da própria humanidade E eu acho que É Esse Esses poucos elementos Que eu quis Ressaltar Já mostra Que não é Aquilo que Algumas críticas Estão colocando Como Mulher Maravilha Fez sucesso Porque aderiu A fórmula Marvel Existem algumas piadinhas Mas elas são Bem pontuais Elas não estão No filme inteiro De forma A quebrar O drama Que está Se construindo Existem piadas Você dá risada Principalmente Com O choque De culturas Mas em nenhum momento Essa A guerra As consequências Da guerra São motivos De piada As pessoas Sentem Essas Batalhas Essas perdas E isso Vai se Se acentuando Cada vez mais Num clima De pessimismo Até o final Do filme Onde a gente Tem uma virada Para deixar Tudo bonitinho Uma batalha final Bem psicodélica Com bastante Várias explosões Mas que Eu também Eu acho que Condiz ao que estava Ao que o filme Vinha apresentando Então Basicamente O que a gente A gente acompanha É a construção Dessa personagem Da Mulher Maravilha Se deparando Com um mundo Completamente decadente E destruído Mas que Buscar Na Na sua própria história Uma certa esperança E lutar Para que o mundo Seja Conquiste A liberdade Tão 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 desejada Acho que Outro ponto Interessante É que Existem Dois vilões Dois ou três Vilões Durante o filme Que é o general Que eu esqueci o nome E a doutora Veneno Que faz um Praticamente Cria Uma arma De destruição Em massa Uma arma Química De destruição Em massa E esse Vai ser O Objetivo Dos personagens Mas esses Dois personagens Esses dois vilões Não é que eles são Fracos Na verdade Eles são Apenas facetas Do grande vilão Que é a própria humanidade É isso que eu sinto Nesse filme A gente não tem Um Um vilão Declarado Embora o Ares apareça Esses outros personagens Apareçam A Diana Bate bastante Nessa figura Do Ares Que é muito Muito parecida Com o dos quadrinhos Mas não é esse O vilão O vilão É a humanidade Que Que mesmo Com Ares Ou sem Ares Com Deus da Guerra Ou sem Deus da Guerra Vai acabar Caindo E criando Seus próprios Conflitos Então Não sei É um filme De certa forma Bastante Bastante pesado Bastante triste Porque Embora ele termine Com uma certa Uma certa esperança Ele termina também Com Falando que A guerra Traz consequências E o único Responsável pela guerra Não é Uma Entidade Um Deus Que fica por trás Maquinando as coisas Mas são os próprios homens Que por causa de preconceito Por causa de ambição Acaba Levando Levando a morte Para onde quer que passe Enfim É um filme Bastante legal Vale a pena assistir Ele Tem vários outros elementos Que eu podia Levantar aqui Mas o vídeo Já está ficando Grande Demais Mas ainda assim Se vocês quiserem discutir Coloquem aqui nos comentários Outros pontos Tipo A A fotografia Que eu achei Bastante Bastante interessante A relação Entre os personagens Se quiser contar Debater alguma coisa Que envolve Spoilers Faça uma Dê bastante espaço Para as pessoas Até aparecer Até ser obrigatório Ver aquele Ver mais Para ver O comentário E a gente conversa Sobre isso Coloquem nos comentários Também Que filme Vocês acham Que vai ser o melhor De 2017 Entre esses três Mulher Maravilha Logan Guardiões da Galáxia Qual você mais gostou A adaptação Está bacana Ou Está completamente Destoante Não tem nada a ver O que vocês acharam Da Primeira Guerra Mundial Sendo retratada Nesse filme Qual a Qual os paralelos De Mulher Maravilha Com o primeiro filme Do Capitão América Bem São várias Perguntas Que a gente pode levantar E que a gente pode Conversar aqui nos comentários É Eu acho que Para mim Foi um filme muito legal E eu espero que a Warner E os outros estúdios Acertem nisso Deem liberdade maior Para os roteiristas Apresentarem a sua obra E não simplesmente Lerem e pautarem Seu filme A partir de uma cartilha Do que vai dar certo Esse filme foi bem Seguro E bem Com poucos riscos Mas ainda assim Ele conseguiu Não entrar no Beabá Que a gente já está Já está se cansando Então é isso Curtam o vídeo Assinem o canal Acesse o Tapioca Mecânica E a gente se vê No próximo vídeo Bons filmes